Aplausos 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 Que mora em meu coração Ando a parte da madrugada Nela se clama o cachume Ando a parede de balada Fica no pai do seu nome Quando a parede de balada Fica no pai do seu nome O meu fado é o fio d'água Que ansei a ser um rio Como das margens da mágoa Num perfeito desafio O renais Margens da mágoa Num perfeito desafio Aplausos 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 E aí